hoje pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste vídeo tenho aqui um vídeo no site de apostas não é de apostas é tocar abrir caixas de case opening e eu não tenho aqui dinheiro mas eu terça-feira mas não segunda-feira saiam esta Asimov e está aqui que eu não consigo tirá-la portanto não apetece para mais para conseguir isso que por 2,57€ é má e é normal ter neste site e raramente não aparece neste site é assim esta skin para sair em estado mau que é provavelmente deve ser neste estado que está aqui é para ser em drops que em caixas não sei do que saia muitas em drops e em drops não costuma sair muito esta skin é mais safari mesh e isto tudo portanto eu vou vender quero vender já está e tenho aqui o dinheiro e com este dinheiro vou abrir umas caixas tenho aqui estas 3 caixas para ser mais fácil assim que assim é só vir aqui e há sempre menos caixas foi nesta caixa que saiu Asimov assim isto é dois vou abrir duas caixas cada e as skins que não valerem nada que vai ser muitas vai ser estas que tem para aqui duvido que saia estas Asimov também tem Hyper Beast e Cyrex todas as armas nestas caixas as que não valerem nada vou fazer contrato de troca pode ter sorte azar vamos ver o que é que há primeiras duas caixas o que é que será aqui já como eu disse não era nada de interessante não vou vender não vou vender agora é previsto duas caixas abrir o que é que será também nada de inteligente nada de alto nada de alto agora Cyrex duas caixas já está e depois já vou fazer contrato de troca quando esta banda acabar e depois voltar só para fazer isso quase que era uma Star Trek saia era quase era quase contratos agora bem e está aqui contrato de 47 centimos então vai pode ir até 1,88 mas vai de 12 centimos a 1,88 vamos ver o que é que sai alguma coisa top 55 centimos ganhei 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 mas seu pré esta arma já tem skin portanto vou vender não devia ter vendido porque eu depois consegui fazer um contrato com esta skin e aumentar mais só agora é que reparei nisso e mais duas compras assim até vir alguma coisa de jeito que é 40 e tal nada das imóveis aqui nada agora é previsto que este será que sai esta também não vai ser nada que eu já sei pois esta aqui estava quase a ir e esta também mas é normal e agora honesta aqui Cyrex agora vai ter só uma caixa depois o outro contrato que eu vou fazer quando isso acabar é sério pois sim agora bem vou meter outra vez que será 29 centimos agora já é mais mais que outro 55 centimos está melhor tá melhor 246 vou abrir só uma caixa uma caixa O que é que será que sai agora? Ei a sério filho! Tem o máximo em cada lado! Apervisto! Apervisto! Acho que um tubo com a melhor sorte de todo mundo! Olha ali tantas Apervisto seguidas! E vai sair uma nova! Aliás uma MP! Cyrex! Abre aí! Se isso uma M4 era top! Se isso uma M4 era top! Olha! Não vai! Pachetes! Uau! Contra! Vou só meter estas 3! Vou só meter estas 3! E depois vou fazer outro contra a troca! Com uma Eagle! Oxide! Perdi! Sim! Então! No seguinte! O que? O que? O que? Agora! 1 Euro! 1 Euro! Que seja que Deus quiser! O que não dá! Olha! Olha! Vale 55! 55! Vou tirar! Vou vender! Vou vender! E tem 1 Euro! Com 1 Euro! Não vou abrir! Não vou abrir as outras caixas! Estou querendo! Ai cara! Não quero guerra! Estas batalhas! Não quero batalhas! Se ver! Uma mais barata! Que é para ter mais! Para abrir mais algumas caixas! 3 centimos! Caixas personalizadas! Mas não sai sem grande coisa! 10 centimos! 12 de 2! E não! Esta não! E tal! Também não! Lick! Também não! Seu falso! Não! Assim! Poder sair do NITO! É complicado! Bank! É que não tem assim grande coisa! Esta vale! 13 centimos! Vou abrir uma caixa destas! Para ver o que é que sai! Vai ser uma destas aqui de cima! A dica lá! É destas! Depois! Um MP9! É uma merda! Me dá muito! Record! Caixas! Tenho um euro para gastar! Um euro! Um euro! Me dá muito! Esta aqui é fixe! Sim! Também não sai estas skins! O que é mais? É que eu sei que não sai estas skins! mas este demo 4 é muito lindo dragão logo mano abrir uma caixa de caixas daquelas caixas para ver o que é que sai se saísse uma glock já ficava contente uma phaser já ficava contente claro que não uma tecna 400 uau gastei 48 que ganhei 4 é louco aqui agora uma ct tem 10 centos dá para abrir uma daquelas caixas de leite e tal e das 2 sim o usb fica na usb 42 ct perdi cheguei a perder agora tenho 10 ct dá para abrir uma dá para abrir esta por exemplo mas agora tem que escolher uma fixe esta vou escolher esta é ali o que é que será que sai uma fama se eu sei o glock é da top o glock é da top 36 centos é bom mas não é obrigado contrato não primeiro vou ter as seguintes mais baratas vou ter no contrato tem que ser 3 então vou meter todas para ver 91 centimos vai sair uma guia está fixe vou vender também não quero esta guia e continuar a abrir caixas 17 14 17 14 dá para abrir 2 caixas destas mano sou isso uma luva vou abrir 2 caixas destas não é mal maluco não é mal maluco para ver o que é que sai era fixe era fixe é só uma coisa interessante mas claro que não vai sair não é mal que tenho 2 e agora tem 44 centimos 44 centimos dá para abrir 2 caixas 2 caixas destas foi nesta que me saiu asa emol vou abrir 2 vou abrir 2 então 2 caixas destas já não dá mas se calhar depende o que é que será eu lavo 2 asa emol está a brincar contratos mais quadrados 38 centimos o que é que será 38 centimos está fixe vou vender porque eu não quero isso para nada esta aqui tenho esta muita confiança tem 77 centimos 77 centimos 77 centimos vou abrir vou ter que abrir a estas e acho que vou abrir mesmo esta acho que vou abrir mesmo esta acho que vou abrir mesmo esta este vale 10 tem 70 não tem vou abrir 5 5 vamos ver o que é que sai o que será que sai o que será que sai dá para o contrato mais ou menos dá para o contrato mais ou menos agora tem 26 centimos 26 vou abrir esta vou abrir 2 olha ai 400 400 foi esta que saiu mas esta era top vou acertar ai na alguer ok não era esta alguer era a que estava deste lado estava a dizer olha ai mais contratos de troca 1 2 3 500 contratos de 15 centimos dá 17 está fiz contratos caixa contratos ok agora tenho isto estou vou ser louco como ti mesmo tudo 67 centimos pode dar até 2 euros o que que será uma IP vou vender estou a mais sei se uma faquinha estou a mais sei se uma faquinha bem 1 euro 7714 abri duas gestas com certeza abri duas e tem 18 18 dá para mais uma caixa da luta o que que será aqui oceane ok ok vamos ver caixas 18 centimos 18 centimos 18 centimos leite não o que que será o que será o que será uma caixa abri o que será que sai não não depois vou fazer contratos com estas 3 36 centimos agora tem um euro e tal mas vai dar centimos uma naipa 30 vou vender 31 centimos e vou abrir 3 caixas das outras das outras baratinhas vou abrir deste treino pode ser que pode ser que é aquelas com toda a sorte eu queria ver se há alguma coisa de interessante tecnein tecnein é melhor tecnein é melhor estás a brincar é melhor e volta a 600 é melhor e volta a 600 é melhor e volta a 600 estás a brincar opa contrato a 600 o dinheiro já está acabado uma vermenta vender 72 centimos 72 centimos 72 centimos vai ter que ser aquelas caixas 12 de todos é esta ainda não tem nada abri 5 caixas o que será depois ainda não consegui abrir mais 2 caixas é 75 centimos lucrei eu meti 5 eu meti 5 lucrei está fixo isso é uma capa só agora eu reparei não é a capa acho que a mascara foi igual acho que foi mesmo a capa acho que as capas valem sempre o dinheiro tipo agora vou abrir duas estes mas está a fazer mais não ou consigo abrir uma destas consigo abrir uma destas eu vou abrir uma destas pode ser que saia uma de mob não acredito mas pode ser que saia eu disse que não ia sair mal dia 400 contratos 1,2,3, 1,2,3 ok contratos estes contratos baratos pode ser que saia alguma coisa top 1 MP9 11 centimos neste contratos perdi vou entrar outra vez caixa está aqui agora para meter com tudo 71 centimos para dar até 200 o que será? mas diga a fecha diga mas eu vou vender que eu não quero diga-lo para nada pode botar aqui mano ai por visto não vai ser mais baratas que eu tenho que poupar isto é batalhas não são caixas até que vale 3 centimos vou arriscar vale 3 centimos vou abrir 3 caixas vamos ver vamos ver quem está aqui nada mais de mal fica ai fica ai é autentica claro caixas tem 32 32 vou abrir esta 32 vou abrir esta e depois já não consigo abrir mais um de outra caixa que será? o que será? eu vou levar esta uma caixa 1 centim cada vez melhor dá para abrir uma caixa vou abrir uma ital uma ital para ver o que é que sai esta aqui em direito já ficava mais ou menos feliz então se for estas duas mas claro que não é 500 uau contrato 1 2 3 1 2 3 ok vamos ter isto isto e isto e isto num contrato esta foi aqui uma arma contrato vou vender vou vender vou vender não não quero solicitar no mercado quero vender quero vender ainda bem que não dá não sei porque é que não está a dar nada olha bem 2 euros para 22 minutos 2 euros é mais ou menos 17 17 17 só sei vou abrir mais uma desta mas gostava que saís alguma coisa de interessante mas claro que não vai sair uma revolva claro que não sai claro que não sai por fim vou vender vou vender abri mais uma vai ver vai ver uma diga pronto é claro 600 vender 9 centimos não consigo fazer nada com 900 não há aqui nada disponível para mim pois não há nada a 10 centimos 10 centimos mais barato a 10 centimos não tenho aqui nada para baixo se calhar algum desconto um desconto é que estas supostamente eu deveria ganhar pontos para abrir supostamente eu deveria mas não ganho não sei porquê aqui está como eu ganho abrindo caixas estou farto de abrir caixas estou farto de abrir caixas estou farto de abrir caixas e encontrar não já não posso fazer nada não posso fazer nada bom pessoal espero que tenham gostado uma gala que tenham para apoiar e subscreva quem não está até o próximo vídeo e fui